eu vejo cara que está cada vez mais difícil você ser vigilante e precisa de mudanças de lei porque cara eles criam leis que nem passam pelo parlamento e aí não é lei não está escrito em lugar nenhum não está definido em lugar nenhum aí as pessoas acham que tem mais direito que as outras e o vigilante fica sem saber o que fazer eu não quero entrar nesse assunto polêmico porque a gente sabe que problema dá mas igual eu vi aquele vigilante lá no shopping e ele foi dar uma orientação que não podia se beijar e tudo mais aquilo serve para qualquer um cara, cresceram para cima do vigilante e os vigilantes estão sem saber o que fazer eu vi uma vigilante, eu vi o desespero da vigilante que ela proibiu alguém de entrar no banheiro e ela ficou assim alguém falou assim alguém mandou você proibir, não foi? e ela com medo então assim, não tem lei hoje para proteger o vigilante o pior é isso aqui o vigilante a qualquer momento ele pode perder o seu certificado até mesmo pela omissão se ele se omitir a tomar uma reação alguma coisa, mostrar que ele não teve denodo que a portaria diz ela é clara nisso se mostrar que ele não teve denodo e não reagiu não tomou nenhuma atitude ele perde o seu certificado então hoje o vigilante é o mais difícil de ser vigilante vamos exemplificar o que você falou agora para quem está entrando entender se o vigilante for lá e abordar alguém que estava se beijando se abraçando se agarrando e alguém denunciar ele ele pode perder o registro e vai falar que ele cometeu atos homofóbicos ou preconceituosos se por ventura ele não abordar e alguém denunciar ele porque a filha pequena menor de idade estava lá e viu alguém cometendo atos libidinosos ele pode ser caçado porque ele não orientou e não abordou porque se ele orientar e abordar e o casal homoafetivo LGBT que ia mais denunciar ele o shopping estabelecimento e a empresa vai tirar o corpo fora e vai falar não eu não dei essa diretriz para ele e se ele não abordar e uma outra pessoa denunciar porque houve ali um excesso de um casal o shopping e a empresa fala não eu mandei ele abordar e ele foi passivo e por ventura a polícia federal a escola de formação e a empresa não orienta o profissional como ele procedeu nesses casos e não orienta não é por falta de capacidade não orienta porque não tem preparo e não sabe como orientar porque existe um limbo então é mais fácil o que? eu estourar para a corda mais fraca que é o vigilante se der merda e processarem por homofobia eu jogo para o vigilante e se der merda e processarem por omissão eu jogo para o vigilante eu não jogo para o Iguatemi eu não jogo para o shopping de alta precisão eu não jogo para a Protege para a ProSegura para a empresa eu jogo para o vigilante e falo não foi uma falha do vigilante ele foi mal orientado ou mal treinado ou blá 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 vamos punir ou vamos mandar ele embora é muito mais cômodo do que eu punir uma grande empresa multinacional um grande shopping a nível nacional ou uma grande empresa multinacional esse é o meu ver das boas-vindas para o novo membro do nosso canal cara o que eu vejo essa dificuldade porque não é só o fato do vigilante não ter como ele tomar atitude porque hoje ninguém sabe o que deve fazer parece que tem pessoas que tem mais direito do que as outras e o vigilante está perdendo ali o que fazer e o pior Ulisses é a exposição desse profissional Giovanni que filma o cara expõe ele esse cara tem família e muitas vezes ele está cumprindo ordens e depois aquilo que o Ulisses falou o shopping tira o dele da reta não o vigilante ele não soube tomar a atitude correta ali a gente pegou e tirou ele aí e está tudo resolvido é igual lá onde eu trabalhava a empresa estava cagando na cabeça dos clientes fazendo merda atrás da outra aí o gerente chegava não está tudo resolvido já mandamos o supervisor embora semana que vem assume um novo supervisor aqui ou seja o problema era o supervisor e não era é a empresa que estava vacilando lá você quer mostrar alguma coisa aí Giovanni você botou aqui na tela aqui para a gente eu queria só comentar brevemente baseado nisso aí que o Ulisses falou sobre a questão desse limbo que fica que tu compartilhasse um dos artigos da portaria 18.045 que inovou tratando das funções dos vigilantes então se puder compartilhar a tela com a gente para a gente comentar que é o seguinte o que diz o artigo o que diz o artigo 18.6 lá da portaria a execução não autorizada das atividades de segurança privada da execução no caso o artigo 18.6 a execução não autorizada das atividades de segurança privada por pessoas físicas ou jurídicas por qualquer meio implicará a lavratura do auto de encerramento respectivo beleza isso aqui está falando do clandestino o cara que não tem autorização depois ele diz o seguinte parágrafo primeiro as atividades de segurança privada armada ou desarmada podendo haver o uso concomitante ou não de colete algemas cacetete cães uniforme ostensivo e outros instrumentos típicos da segurança privada englobam as funções de abordar ou realizar contenção de pessoas com ou sem o uso da força realizar a revista privada realizar rondas intervir diante de hipóteses de crime em caráter preventivo ou repressivo e outras atividades ou funções típicas da segurança privada o que eu gostaria de destacar aqui para vocês o grande problema da vigilância ou da segurança privada são os próprios vigilantes por quê? porque tem gente especializada vigilante que se formou em direito gente que está na área que tem conhecimento técnico ele vai grava um vídeo e ele diz que está errado que a portaria prevê que a portaria não podia prever isso cara isso aqui obviamente que as funções deveriam estar taxativamente na lei para o que é ou não é permitido para o vigilante quais são as atribuições as funções mas isso aqui demonstra que nós estamos carentes de uma legislação e a própria polícia federal que é o órgão regulamentador que é um órgão vinculado ao ministério da justiça ela está dizendo que a função do vigilante pode ser abordar ou realizar a contenção de uma pessoa utilizando a força ou não o que é utilizar força pessoal? utilizar força é um emprego de energia não é pedir ah meu bem por favor o senhor não pode entrar aqui é usar força claro que respeitando o uso escalonado o uso progressivo o uso diferenciado da força chame como você quiser aqui está falando também de um algo muito importante que é intervenção que é intervir diante de uma hipótese de crime olha que interessante o que a polícia federal reconhece ah é uma mera portaria não poderia tá tem que estar uma previsão legal tem que ter em lei eu concordo mas isso aqui é de certa forma um desespero da polícia federal e uma demonstração que ela entende que a função do vigilante é a preservação da vida e do patrimônio e pra isso o cara tem que ter autonomia pra trabalhar e a intervenção diante de uma hipótese de crime ou seja interferir direta realmente num crime ocorrendo que está acontecendo ou que enfim ou que vai acontecer porque fala de preventivo também tá falando da questão da repressão o que é repressão repressão é algo feito com com tranquilidade com com uma uma relação entre o profissional e o meliante o criminoso ou sei lá como é que você quer chamar ou o agressor é uma relação pacífica entre as partes é claro que não então usar de forma repressiva é combater diretamente um delito acontecendo naquele momento e por isso a importância de nós trabalhar uma questão de legislação o vigilante aí o estatuto da segurança privada que nós temos parte no desarquivamento já fiz live sobre isso agradeço o engajamento de todos do CONASEP os delegados enfim todos os membros associados que fizemos um trabalho forte de mobilização nacional e claro que teve outros atores envolvidos nisso também mas o que está previsto no estatuto de Edilan e Ulisses e todos que nos assistem agora a previsão do gestor de segurança ele ser um responsável técnico pela implantação de um posto ou seja vai ter que ser observado um plano de segurança onde vai ter que estar especificamente apresentado para o cliente para o vigilante o seguinte a tua função é essa filho tu tem que fazer isso teu perímetro é esse e a tua finalidade aqui é essa assinado pelo gestor assinado pelo gestor porque hoje implanta-se um posto o vigilante está lá nem o vigilante sabe o que ele tem que fazer porque ele está esperando a determinação a diretriz do cliente não quer saber não dá importância o gestor também não está preocupado porque só quer fazer o contrato e instalar uma vez fazer o posto funcionar uma vez e ninguém sabe o que ele tem que fazer aí o vigilante fica pelo caminho uma hora ele faz uma coisa que o cliente entende que é errado ele é punido uma hora ele deixa de fazer aquilo que aí fica esse limbo e infelizmente é uma insegurança jurídica e o vigilante precisa ter autonomia para trabalhar e aí